Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre novos desdobramentos no caso Alexandre de Moraes versus Elon Musk. Esse caso que já virou uma grande série, com muitos e muitos capítulos. A gente tem um novo capítulo nessa série, um novo movimento do Elon Musk que coloca uma bomba no colo do Alexandre de Moraes, mas não só no colo do Alexandre de Moraes, mas em todo o STF. O STF já entendeu que o Alexandre de Moraes colocou todo mundo na fogueira. Inclusive, eles se reuniram hoje para decidir se continuariam com o bloqueio do X no Brasil, seguindo a determinação do Alexandre de Moraes. Muitos ministros já estão olhando meio atravessado para o Alexandre de Moraes nesse momento, que estão vendo as suas carreiras passarem por um momento extremamente conturbado, muito por conta desse posicionamento do Alexandre de Moraes. Bom, a gente vai falar sobre três assuntos nesse nosso bate-papo de hoje. Principalmente, a gente vai falar sobre a Starlink. E você vai entender que essa medida do Alexandre de Moraes de bloquear a Starlink aqui no Brasil antes do X foi uma medida extremamente estratégica. Só que o Elon Musk acaba de fazer uma reviravolta nesse caso, colocando a pressão de volta agora para o Alexandre de Moraes, meu amigo. A gente vai entender aqui esse caso da Starlink. A gente vai falar também sobre o bloqueio do X aqui no nosso país, que nesse momento os ministros mantiveram o bloqueio ao X, mas pode ser que em algum momento o X venha a ser liberado no Brasil novamente. Só que você hoje já consegue acessar o X sem VPN e você vai entender aqui no nosso bate-papo como que você pode acessar o X e outros sites bloqueados sem a VPN. Fica comigo até o final do nosso bate-papo. E a gente vai falar também aqui no número 3 sobre as manifestações contra o Alexandre de Moraes, as manifestações que estão pegando tração no Brasil inteiro pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes agora no dia 7 de setembro. Vai ter manifestação no Brasil inteiro e esse caso do Elon Musk contra o Alexandre de Moraes acabou jogando muito holofote em cima disso e está tendo uma grande movimentação, um grande levante da população brasileira contra o Alexandre de Moraes. O Brasil inteiro está entendendo que nesse caso o Alexandre de Moraes está extrapolando as esferas, todas as esferas do judiciário aqui no nosso país, tomando medidas autoritárias e o Brasil inteiro está se levantando contra o Alexandre de Moraes nesse momento. São esses três assuntos que a gente vai trazer aqui no nosso bate-papo de hoje. E obviamente no final vou pedir o seu comentário, sua opinião é muito importante aqui no nosso bate-papo. Fica comigo até o final da nossa conversa para você ter acesso a todas essas informações e entender como tudo isso já está impactando na nossa mesa e vai continuar impactando na nossa democracia, na nossa liberdade aqui no nosso país. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre. Eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Se você aqui já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, não é verdade? Agora, se você esqueceu, esse é o momento de você deixar o seu like. E se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, calma, aguarda e acompanha o conteúdo até o final. Não dê like agora, segure a sua mão. Mas se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para não perder absolutamente nada. Agora, uma outra informação importante é que o YouTube mostra para a gente que 67% das pessoas que acompanham os nossos conteúdos não estão inscritos aqui no nosso canal. Então, tem 67% de chance de você que gosta do nosso conteúdo não estar inscrito aqui no nosso canal, cara. Então, confere a sua inscrição aqui e veja se você está inscrito. Veja se o sininho está ativo. Se não tiver, se inscreva e ative o sininho. Bom, primeiramente, vamos falar da reviravolta da Starlink. A Starlink, que é a empresa do bilionário Elon Musk, que é uma empresa de internet, que fornece internet para o mundo inteiro via satélite. E você vai entender que o Alexandre de Moraes fez uma medida para bloquear a Starlink e o Elon Musk acaba de reverter essa medida, colocando a pressão agora no colo do Alexandre de Moraes. Vamos lá, vamos entender esse caso aqui primeiramente da Starlink? Bom, vamos lá. Suponhamos que isso aqui seja o mapa do Brasil, tá bom? Então, isso aqui é o mapa do Brasil. E como é que funciona a internet no nosso país hoje? A internet funciona da seguinte forma. Isso aqui são os servidores que produzem a internet no mundo inteiro. E a internet no nosso país chega via cabo, aqui no nordeste do nosso país, se eu não me engano, em Recife. E quem controla essa internet é um órgão do nosso país chamado Anatel. A internet passa pela Anatel e da Anatel, essa internet é distribuída para o Brasil inteiro. E é exatamente a Anatel que regula quais sites vão funcionar, quais sites não vão funcionar. E para que a gente tenha acesso à internet, a gente não vai lá na Anatel e cria uma conta na Anatel e paga para a Anatel. O que acontece? Aqui embaixo tem as operadoras. Vivo, Oi, Claro, Tim. Você vai fazer o contrato com essas operadoras, aí você vai pagar para essas operadoras para que você tenha acesso à internet. Essa daqui é a principal forma que 99,9% dos brasileiros têm para acessar a internet aqui no nosso país. Só que agora existe um outro modelo, que eu vou colocar aqui em quadradinho, que é o modelo de negócios da Starlink, que principalmente coloca a internet em áreas mais remotas do nosso país, a área do campo, no meio da Amazônia, no meio das tribos lá da Amazônia. Tem várias escolas, várias aldeias, vários lugares remotos, várias tribos, que utilizam essa internet do Elon Musk. E essa internet, ela não vem pela Anatel. Essa internet, ela é fornecida pela Starlink via satélites. Esses satélites são os satélites do Elon Musk. E qualquer pessoa pode ter a internet da Starlink, que é uma internet via satélite. Ela é muito mais veloz. Então tem milhares, aproximadamente 20 mil pessoas, utilizam a internet do Elon Musk aqui no nosso país hoje. E esse número só está aumentando. E você vai entender como que a Starlink pode receber uma enxurrada de novos clientes a partir dessa decisão do Alexandre de Moraes. E qual foi a decisão do Alexandre de Moraes? Bom, aqui está o Alexandre de Moraes, que fez o seguinte. Olha, Anatel, bloqueia o X aqui no nosso país. Bom, é o ministro da Suprema Corte do Brasil, que está mandando fazer isso, está dando essa determinação. E a Anatel só cumpre porque também é um órgão governamental. Então a Anatel fala assim para as operadoras, Operadoras, bloqueiam o X no nosso país. Nós não conseguimos mais acessar o X no nosso país, porque a gente utiliza as operadoras tradicionais, que essas operadoras são regulamentadas pela Anatel, que teve uma determinação aqui de cima do juiz da Suprema Corte Brasileira, que mandou bloquear um aplicativo. E nesse momento o X no Brasil não está funcionando para 99,9% dos brasileiros. Porém, existe um grupo de brasileiros que tem acesso ao X. Quem tem acesso ao X? A galera do Starlink. Quem é cliente do Starlink consegue acessar o X. Por quê? Porque a internet do Starlink não passa pela Anatel. E antes do Alexandre de Moraes bloquear o X, ele fez uma outra jogada, uma jogada estratégica. Ele pensou, cara, se eu bloquear o X, sabendo que a Starlink libera o X para quem é cliente da Starlink, o que eu vou fazer? Ele ordenou o bloqueio das contas da Starlink aqui no nosso país. Então, os clientes da Starlink, que estão aqui, não conseguem pagar para a Starlink. A Starlink não está recebendo dos brasileiros. Por quê? Porque existe um bloqueio financeiro da Starlink no nosso país, porque a Starlink é uma empresa do Elon Musk, o Elon Musk é dono do X. Então, primeiro, o Alexandre de Moraes bloqueou a Starlink para que, dessa forma, a Starlink bloqueasse o serviço também da empresa, da internet aqui no nosso país, obviamente prejudicando aqui milhares de pessoas que estão em aldeias, em lugares remotos, mas não só a galera que está nos lugares remotos, né? Mas nas grandes cidades também tem uma quantidade gigantesca de pessoas que utilizam a Starlink. E com essa determinação, o Alexandre de Moraes prejudicaria uma série, uma quantidade enorme de pessoas para que ninguém consiga acessar o X aqui no nosso país. Nem via Starlink, nem via VPN, até porque ele deu uma determinação que iria multar de 50 mil reais por dia quem acessasse o Twitter, o X via VPN. Então, primeiramente, ele foi lá na Starlink e bloqueou a Starlink. Uma jogada, obviamente, genial. Porém, ele não imaginaria que o Elon Musk iria dar uma contrapartida em cima dessa jogada. O que o Elon Musk fez? Galera, já que o juiz está bloqueando aqui a Starlink para que ninguém tenha acesso à internet, para que as pessoas não acessem o X, eu não sei qual é o medo que o Alexandre de Moraes tem do X, né? Porque está fechando aqui todo o cerco para ninguém acessar o X. Será que é porque está tendo um grande levante da direita no nosso país, mesmo com os bloqueios dos perfis da direita lá no X? Aqui em outras redes sociais também. Será que esse é o medo do Alexandre de Moraes? E o Elon Musk pensou, bom, já que ele está tentando bloquear isso tudo, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a internet de graça para vocês. Não precisa pagar, não vai ter pagamento retroativo, não vai ter absolutamente nada. A internet vai estar de graça para todos os clientes da Starlink no nosso país. E dessa forma, o Alexandre de Moraes não pode fazer absolutamente nada. E as pessoas podem continuar acessando o Twitter via Starlink, acessando a internet de graça. Olha essa matéria que saiu aqui no Poder 360. Musk disse que Starlink fornecerá a internet de graça após o bloqueio do Alexandre de Moraes. Vamos abrir aspas aqui para o Elon Musk. Muitas escolas e hospitais remotos dependem do Starlink da SpaceX. A SpaceX fornecerá o serviço de internet aos usuários do Brasil gratuitamente até que essa questão seja resolvida, pois não podemos receber o pagamento, mas não queremos cortar o acesso de ninguém. Olha o que é que disse a Starlink aqui no Brasil. Queríamos compartilhar uma atualização sobre a Starlink no Brasil. No início dessa semana, recebemos uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que congela as finanças da Starlink e impede a Starlink realizar as transações financeiras no Brasil. Essa ordem é baseada em uma determinação infundada de que a Starlink deve ser responsável pelas multas cobradas inconstitucionalmente contra a Aex, uma empresa que não é afiliada à Starlink. Foi emitido em segredo e sem conceder à Starlink nenhum dos seus devidos processos legais garantidos pela Constituição do Brasil. Ou seja, essa medida, o Alexandre de Moraes, meu amigo, passou por cima da Constituição brasileira. Embora esse pedido ilegal possa afetar a nossa capacidade de receber o seu pagamento mensal, falando para o cliente da Starlink, você não precisa tomar nenhuma medida nesse momento. A Starlink está comprometida em defender os seus direitos protegidos por sua Constituição e continuará prestando os serviços a você gratuitamente, se necessário, enquanto abordamos esse assunto por meios legais. Agradecemos por escolher a Starlink. E essa daqui é mais uma estratégia que o Elon Musk está utilizando contra o Alexandre de Moraes. A Starlink, aqui no nosso país, você consegue contratar a Starlink. O preço normal dela é de R$2.400 para você ter os aparelhos, os equipamentos. E é muito fácil de você instalar isso. Inclusive, eu vou comprar a Starlink, vou fazer todo o processo de instalação. Quem tiver o interesse de acompanhar tudo isso, é só colocar aqui nos comentários. Josué, eu quero saber como que funciona a Starlink. Eu vou comprar aqui a Starlink, eu vou fazer todo o processo de instalação e se tiver quórum aqui de pessoas falando sobre isso, eu vou documentar tudo isso e vou colocar o vídeo aqui no YouTube para você ter acesso a essas informações. Ah, Josué, tem alguma coisa ilegal nisso? Obviamente que não. É uma empresa que você está comprando de internet e qualquer pessoa pode comprar isso. Só que o Elon Musk está colocando uma oferta especial aqui para clientes brasileiros de R$2.400 por apenas R$1.000 os equipamentos. E você vai pagar uma mensalidade de R$184 por mês para você ter internet de qualidade, de altíssima velocidade, sem perdas, via satélite. Você vai receber a sua antena, que você vai apontar para o céu, vai colocar no telhado. Você vai conectar essa antena ao seu roteador e pronto, você já tem internet via wireless em qualquer lugar do Brasil e do mundo. É só você carregar, transportar aonde você quiser utilizar a sua internet. Você vai para o interior, para o campo. Lá não tem internet? Não tem da Anatel. Mas do Elon Musk, da Starlink, tem. É só você apontar a antena para o céu e acabou. Você tem internet em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Daqui a pouco eu vou fazer a compra do equipamento e se tiver quórum eu vou documentar tudo isso e vou publicar aqui no YouTube. Comenta aí embaixo. Josué, quero a aula da Starlink. E agora tem novidades. Por quê? Porque essa decisão do Alexandre de Moraes foi para o STF e o STF debateu sobre isso. E o que os ministros do STF decidiram que mantivesse o bloqueio ao ex? Mas foi uma medida bem esquisita, como você pode ver nessa matéria. Primeira turma do STF mantém a decisão de Moraes de suspender o Twitter no Brasil. O ministro do STF usou um regimento interno da corte para evitar que a matéria fosse levada ao plenário onde haveria mais membros. Então ele selecionou esse recurso, esse regimento interno da corte, para que esse debate fosse feito de uma forma muito simples, sem aprofundamento. Isso aqui é um mecanismo da Suprema Corte e ele usou esse mecanismo. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o ex no Brasil. Quem é que seguiu nesse julgamento? O Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Fux acompanhou o processo, mas com ressalvas. O juiz do STF, o Alexandre de Moraes, usou esse regimento interno da corte que permite analisar determinados assuntos em grupos menores. O Alexandre de Moraes optou pelo plenário virtual, no qual os magistrados apenas depositam os seus votos. Sem haver debates e os trâmites são bem mais rápidos, ou seja, em algumas horas eles já decidiram que continuariam com esse bloqueio. E se tivesse levado o processo ao plenário do STF, Moraes estaria submetido ao crivo dos votos dos demais ministros. Entre eles, André Mendonça e Nunes Marques, indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Entendeu qual foi a manobra aqui? Não, vamos colocar isso aqui no plenário virtual, de uma medida mais rápida, mais simples, sem vir todo mundo aqui votar, mas não vamos colocar os outros que foram indicados pelo Jair Bolsonaro. E aqui, meus amigos, é onde a gente precisa prestar atenção, porque nessa quarta-feira, dia 4 de setembro, a oposição ao governo Lula, no Congresso Nacional, vai discutir a censura de Moraes ao Twitter. Os parlamentares vão dar uma breve pausa nas suas campanhas para a disputa municipal, e eles vão se reunir em Brasília, exatamente para debater esse caso, porque é um caso muito importante, porque trata de censura, o que é algo muito importante para a nossa democracia. Uma das estratégias discutidas pelos conservadores do nosso país é travar a pauta na Câmara e no Senado, para tentar, via Câmara e Senado, bloquear essa decisão, derrubar essa decisão do Alexandre de Moraes. Há poucos dias, o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, falou em radicalização e paralisação no Congresso. Ou seja, um posicionamento radical do Congresso e dos parlamentares contra também uma medida radical, extremamente radical, do Alexandre de Moraes de simplesmente bloquear uma ferramenta tão importante para a nossa democracia, para as nossas empresas, para as nossas vidas, como era o Twitter. Agora, meus amigos, existe uma manifestação contra o Alexandre de Moraes que já estava sendo programada há muito tempo, que vai acontecer no dia 7 de setembro agora de 2024, e o Brasil inteiro está se mobilizando para se manifestarem, obviamente, contra o Alexandre de Moraes, contra todas essas medidas autoritárias que passam por cima da Constituição brasileira, medidas essas que tiram a nossa liberdade, medidas essas que comprometem a democracia no nosso país. E esse posicionamento do Alexandre de Moraes contra o Elon Musk acabou sendo um combustível que está realmente inflamando a nossa população, que vai se manifestar agora em peso no dia 7 de setembro de 2024. Nessa matéria, que acabou de sair há alguns minutos na revista Oeste, diz que Musk impulsiona o ato de 7 de setembro e pede impeachment de Moraes. De acordo com a Folha de São Paulo, o empresário fez a declaração em resposta a uma publicação que chamava o ministro de ditador. Os protestos que vão acontecer na Avenida Paulista, em São Paulo, visam criticar as decisões de Alexandre de Moraes, que tem suspendido conteúdos e perfis de redes sociais ligados ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL. Em nota oficial, o ex declarou que não cumpre ordens ilegais de Alexandre de Moraes para censurar os seus opositores políticos e que, ao contrário de outras plataformas de mídia social e tecnologia, não cumprirá ordens ilegais em segredo. Ou seja, colocou mesmo a bomba no colo do Alexandre de Moraes. Só que o Alexandre de Moraes respondeu ao Elon Musk. Moraes, em sua decisão, afirmou que Musk confunde liberdade de expressão com uma inexistente liberdade de agressão e que confunde deliberadamente censura com proibição constitucional ao discurso de ódio e de incitação a atos antidemocráticos. Esse protesto vai acontecer em vários outros lugares do nosso país também. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, vai acontecer em Copacabana e eu vou estar presente lá nesse protesto. E o Bolsonaro convidou a galera da direita para participar desse protesto contra o Alexandre de Moraes na Paulista e o Nunes falou que vai participar. Ele vai estar lá. Mas, olha só, o Nunes diz que não defenderá o impeachment de Moraes no dia 7 de setembro. Agora, engraçado mesmo, vai ser ver o Nunes, o Bolsonaro, o Pablo Massal e o Silas Malafaia no mesmo evento, de repente, no mesmo ambiente, deve sair faísca. Bom, meus amigos, eu já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que a nossa conversa não finaliza quando o vídeo acaba. na realidade, eu só dei o start, eu trouxe alguns elementos para a gente dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. Lembra? É o nosso quarto elemento aqui, comentário. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso tudo? Se você é a favor de bloquear o Twitter no Brasil, se você é contra, se você é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, se você é contra, deixe o seu comentário aqui embaixo no campo dos comentários para dar corpo para a nossa conversa. É importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, se você acredita que mais pessoas precisam estar informadas, mais informação de qualidade. Me ajuda compartilhando esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares, no grupo do WhatsApp. Assim, você vai propagar informação de qualidade para essas pessoas. Se você gostou aqui do nosso conteúdo também, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo. E aí, Abertura